Estamos aqui na Praça do Estrela, na cidade de Castanhal Pará, papai, olha lá, manda o alô aí, manda, tchau, manda alô, manda alô, tá impressionada, quer jogar, manda alô aí, manda, tchau. Você quer falar? Quer? Dá o beijo, papai, dá, dá o beijo, dá o beijo, papai, dá, um beijo, beijo, quer beijar agora não? Então pronto. A bola. O que é? Falei, Falei. Falei, Falei. Tá muito concentrada. Pode ficar sentado, não é ficar sentado lá em casa. Vixe, tá prendendo a pular. Bora, bora. Vem. Ela não quer nada, ela quer frescar. Vem, vem, bora, bora, bora. Vem. 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 Vem, vem, vem. Vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL